E aí, negado Desespeito do cara desde 1h da tarde Chegou na pousada agora Aí aqui, ó O menino aqui, agora Vão dar o grau Agora sempre bate Tu tá desde que horas aí, macho aí? Afasta aí, afasta aí Calma, puxa mais, puxa mais Tá direita, tá direita Não, tá aí, tá na boa, tá na boa Tá na boa, tá na boa, tá na boa aí Volta, volta Vai dar espaço, vai dar espaço Vai dar espaço aí Puxa mais aí pra trás Calma, calma, devagar Uhul Carreiro, segura aí, segura aí Trava aí o turco aí Segura lá, ó Ei, ei, sai daí, sai daí, ó Puxa aí Beleza, 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 beleza Beleza